Oi, Babis! Saiu um spoiler incrível do Miraculous RP! E vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo. Então, gente, é no seu like, 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 pop, yeah! E se inscreve no canal e se inscreve no canal. Então, vem pro vídeo! Uou! Olha quem está vindo por aí na próxima atualização! O... Mestre Boop! Gente, sério, eu amei! Ele ficou igualzinho! Eu não vejo a hora dele chegar no jogo. E vocês? Estão animados também? Me contem aqui nos comentários! Mas não é só isso! Dêem uma olhadinha no que a Toya postou! Silêncio, por favor! Lendo Energias! Algo grande está chegando! Algo grande está chegando na próxima semana! Algo grande está chegando! Será que vai ser a casa do Mestre Flu? Ou mais um personagem com uma Multimouse? Muito suspeito! Vamos esperar a atualização para descobrir! E aí, então, Pops! É isso aí, meus parceiros! E tchau! Fui só pra todos vocês! Amo vocês! Uou! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.